Espero que ele tenha recuperado a função dele, que desejo tudo de bom pra ele, mas eu falo que eu desejo pra mim o que eu desejo pra ele. Deve estar emocionalmente tudo perdido. Nosso Deus, ficaria doido. Um homem sem ensino é ninguém não, né? Nenhum de nós pode imaginar o que ele passou e vai passar pro resto da vida dele. Miriam tem 34 anos. Ela teria sido abandonada pela vítima dias antes do casamento e por isso, segundo as investigações, ordenou a castração. Eu não tenho coragem de falar o que aconteceu. Foi uma violência sexual? Não, foi muito pior que isso. Não justifica? Acabou, acabou. A médica se especializou em urologia, que trata exatamente do órgão reprodutor masculino. Bonita, vaidosa e rica, hoje está noiva de um rapaz, de Barbacena, na zona da mata. E ele tá com ela sabendo que ela fez isso. O noivo tem que tomar cuidado, né? Eu não queria casar com uma mulher dessa nunca, né? Imagina prontar com ela na rua, fazer alguma coisa errada. O que ela podia fazer? Pior comigo, né? O crime foi em 2002 e o julgamento aconteceu sete anos depois. Miriam foi condenada a seis anos de prisão. Atualmente, ela cumpre pena em regime semiaberto em Belo Horizonte. Passa o dia fora e dorme na cadeia. O pai da médica também foi condenado. Está em prisão domiciliar. Meu pai foi um dos mandantes. Um dos mandantes. Só que o outro, o principal, que fez tudo... É da sua família essa pessoa? Não, não é da minha família. E é isso que tem que ser conversado com o meu advogado, porque eu tô sofrendo ameaças dessa pessoa, desde quando eu entrei na cadeia. Para este psicanalista, devido à gravidade do trauma, o rapaz deve ficar com sequelas emocionais para o resto da vida. Porque traumas, a gente pode ser assaltado, pode até haver uma violência sexual, mas a marca é mais psicológica, né? Nós temos aí uma marca no real do corpo. E isso vai exigir desse sujeito, exigiu certamente, num trabalho aí para recompor a sua imagem e o que da imagem se deduz, inclusive, da posição masculina. É muito difícil de julgar, viu? Agora, eu acho que ela mereceria que toda noite alguém lá de cima cutucasse a consciência dela. E se fosse o meu filho? E se fosse com o meu filho? E se fosse com o meu filho? E se fosse com o meu filho?